Fala galera, aqui quem vos fala é o Carlos Muniz, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Finalmente, a Insomniac revelou a data de lançamento do novo Marvel's Spider-Man 2. Tá afim de saber de quando será lançado esse jogo? Fica no vídeo que eu vou te contar. E se gosta de Homem-Aranha e dos conteúdos desse canal, deixa o like, se inscreva e dito tudo isso, bora pro vídeo! O diretor da Insomniac, Brian Itcham, esteve no palco da Summer Game Fest e comentou algumas novidades sobre o enredo do jogo. Mas ele disse que há personagens e vilões que ainda não foram mostrados e que eles vão nos surpreender e que só jogando pra descobrir. Ele disse também o qual implacável o Kraven, o Caçador, será. Diz que será mortal com armadilhas, armas, tecnologia e que será uma pedra no sapato dos dois aranhas. E Brian também disse que o Venom não será o Eddie Brock, o fotógrafo rival de Peter nos quadrinhos. Mas sim alguém com uma história totalmente original e que vai se conectar com a trama do jogo. Bom, e podemos pensar que pode ou não pode ser o Harry Osborn, mas que podemos descartar Eddie Brock. Porém, eu acho que não. Vamos deixar apenas de lado por enquanto, porque eles adoram despistar os fãs. Mas a melhor parte é que não precisaremos esperar muito, porque foi revelado a data de lançamento. Que de acordo com a Sony, Marvel's Spider-Man 2 chega em exclusivo para a Playstation 5 no dia 20 de outubro de 2023. Haja bolso pra poder comprar, porque esse ano eles estão sem dó nem piedade. Com o MK1, Street Fighter, Tekken 8 e agora o Spy. E depois da aparição no palco da Summer Game Fest, a Playstation revelou que o título entra em pré-venda em 16 de junho. E quem garantir, a compra antecipada receberá itens especiais, como essas roupas super boladas pro Aranha, tanto do Peter quanto do Miles. E aí, gostou da notícia? Comente e me diga o que você achou dessa data de lançamento. Vai comprar? Comente aí! E é isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa noticiazinha rápida. Peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Porque vocês sabem que é aqui onde vocês poderão encontrar todas as notícias de Spider-Man 2. E dito tudo isso, até o próximo vídeo. Valeu galera!